É isso, é isso, estamos aí, oi, voltei, é bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade aqui, ó, patrística, discolástica, vamos ver aqui São Tomás de Aquino algumas vezes ainda, né, São Tomás de Aquino, é o Santo Tomás de Aquino, é um cara bem importante na segunda parte das médias, eles se apoiam em Aristóteles, né, diferente de São Tomás de Aquino, que se apoiava em Platão, bem, vamos lá, vamos lá, vamos aos slides, vai, opa, estão chegando, estão chegando, estão chegando, isso aí, pegando o raio buscador, desculpa, eu devia ter feito isso antes, mas, Tá bom, né, fazer o quê? Santo Tomás de Aquino se inspirou, principalmente em Aristóteles, como eu falei agora há pouco, para retornar ao mundo sensível, sensível aqui é das sensações, tá, você sente, né, mesmo acreditando ser Deus o grande criador. Santo acreditava que o homem podia libertar-se da noção de pecado que ele carregou durante a Idade Média. A noção de pecado, na verdade, era uma questão relacionada à ideia que você tinha, né, a noção, realmente, aí não tem, o próprio texto é transparente, não tem muito, basicamente não tem muito o que explicar, né, é libertar-se da noção de pecado, não da noção do pecado, na noção de pecado, né, é diferente. A beleza integra o bem, né, é aspecto agradável da bondade, pois é agradável a cognição. Essa questão da cognição, ela é importante, aqui ela vai ser falada diversas vezes, é ela que vai definir a categoria de determinadas coisas dentro da filosofia, né, de Aquino. O belo, né, e o bom são a mesma coisa, tá, para São Tomás de Aquino. A beleza, isso é importante, a beleza é a imitação divina, portanto, a beleza é a imitação de Deus. Por muito e muito tempo, muitos e muitos anos, milênios, mais de um milênio, posso dizer, porque a sua Idade Média tem mil anos, né, a gente vai botar a Antiguidade, tem em quem eles se apoiam, milênios por milênios, e, por muito tempo, a beleza está relacionada ao divino, né, ao mundo dos deuses, ao mundo espiritual. Deus é belo. A filosofia de Aquino, a arte deve ser pensada também por meio da teologia, porque Deus é belo. Então, Deus está na beleza. Em sua obra contra os gentios, o santo afirma que a matéria da obra de arte vem da natureza, criada por Deus, né. Então, vamos lá, a obra de arte vem da natureza, e a natureza vem de Deus. Portanto, indiretamente, a arte vem de Deus, né. Faz até lembrar aquele triplo afastamento da verdade de Santo Agostinho, né. Platão, de Platão, de Platão, né. Porque Deus seria, né, a verdade, a natureza seria o primeiro afastamento da verdade, né, o segundo nível, e a arte seria, né, poderíamos pensar assim, o terceiro afastamento. Que é a questão da mimésia, né, o original, né, esse copia, o 2 copia o 1, e o 3 copia o 2, né. É isso. Isso, é interessante, tá isso aí, agora eu estou aqui conversando com vocês, aí eu... Eu realmente não tinha me passado pela cabeça antes, mas é uma coisa bem interessante, realmente, se pensar. Até a nível de você guardar, né, até para memorizar. Toda obra de arte pressupõe a natureza, né. Ok. Estamos falando de um filósofo medieval que se apoia em filósofo, em outro filósofo da antiguidade. A natureza, como a gente acabou de falar, pressupõe a obra de Deus. A natureza é a obra de Deus, né. E isso, Deus, é aquilo que a gente acabou de falar. Deus, né, a natureza, né, e a arte. A arte em mim é a natureza. A arte em mim é a natureza, e a natureza é a obra de Deus. Então, Deus cria a natureza, e o homem, a partir da natureza, cria a arte. A arte é o contrário, desculpe. Deus cria a natureza, e o homem cria a arte da natureza. Então, a natureza leva a arte. E a arte, por estar apoiada na natureza, leva a Deus. A arte em mim é a natureza, e os defeitos dela, que podem ser encontrados, tanto em uma parte como na outra. Ou seja, tanto a natureza quanto a obra de arte possuem defeitos. A arte em mim é a natureza, e os defeitos da natureza. É isso. A arte para Aristóteles, vamos voltar para Aristóteles, lembra que eu falei que o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino se apoia a Aristóteles, então. Isso está aqui, a gente retornou a Aristóteles em função da próxima, do próximo slide, que este justifica aquele. Senão o próximo ficaria muito solto, né. Então, a arte para Aristóteles, né, engloba todos os ofícios manuais, tá. Vai, que poderia ir da agricultura até as belas artes. Ou seja, é tudo que você faz com as mãos. Por isso, a arte enquanto poieses, ou seja, construção, criação a partir do nada, passagem do ser ao não ser, imita a natureza na arte de criar. Poieses, poieses seria construção, criação a partir do nada, passagem do não ser ao ser, né. Isso tudo seria, poderia ser entendido como sinônimo de poieses, né. Em função dessa característica da poieses, ela imita a natureza no ato de criar. Porque a natureza cria vida e o homem cria arte. Ó, o que eu falei, ó. Em Aquino, Platão, Aristóteles e Agostinho, o conceito de arte é entendido, né, conceito de arte é entendido como domínio das ciências produtivas, poéticas ou poieses. Assim sendo, seria possível falar de uma arte da medicina, né, porque você está produzindo algo, está produzindo... É a questão da arte manual e da arte produtiva. A arte produtiva, nesse caso, você está produzindo com as mãos. É tudo aquilo que você usa as mãos para trabalhar, né. Como eu falei aqui, ó, são os ofícios manuais, né, que iriam desde a agricultura até as belas artes. Tá? Então, a gente poderia falar tanto de medicina, navegação, né, aeronauta, marinha, né. E também a gente poderia falar de poesia, pintura, escultura, como arte. Lembrando que, na verdade, São Tomás aqui não está na metade da Idade Média, mas ele ainda assim está apoiado na Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, foi, não sei o que vocês lembram, né, poesia podia ser um mapa de coisa, né, lembra? Então, poesia pode ser poesia mesmo, poesia poderia ser música, poesia... Se não me falha a memória, se não me falha a memória, poesia poderia ser até ginástica. Se não me falha a memória. Então, poesia poderia ser muita coisa. E sem falar na questão da harmonia, que na Antiguidade tinha um significado meio diferente do que nós temos hoje, né, que seria o ajuste entre os contrários. Ajuste entre os contrários, entre os antagônicos, algo nesse sentido. Isso nós vimos em Pitágoras. Como a arte é um tipo de ciência produtiva, um trabalho manual, O objeto gerado pela arte, a estátua, por exemplo, é distinto da arte, da escultura e da sua ação. Eu vou até mudar isso aqui, ó, peraí. Objeto gerado pela arte, é distinto da arte e de sua ação. Ele está dizendo que são três coisas diferentes. Elas estão interligadas, né, mas são coisas diferentes. Ok? Deixa eu dar uma conferida aqui, que eu já estou falando um tempo com vocês. E eu, francamente, não sei como é que a coisa está ficando aqui. Entende? Eu não sei. Hoje eu aumentei a cabeça e cortei os braços. Aí tem coisas que eu vou ter que fazer meio... Não sei se está dando para ver, mas está bom. Vamos lá. Voltando. Então, o objeto gerado, a arte, né, a arte e a ação, São coisas diferentes para ele. Como o conhecimento específico da arte é prático, né, A arte está relacionada ao fazer, lembra que nós vimos... Nós vimos... Tô trocar aqui o rabiscador, peraí. O conhecimento da arte está relacionado ao fazer, não é o prazer. Ao fazer, né, portanto, ele... O fim da arte seria... Seria a fabricação de objetos. Seria fazer um objeto, fazer algo, né. Então, nesse sentido, um operário é um artista. Lembrando que a arte aqui tem um sentido bem amplo, né. Vamos voltar lá, como a gente falou. A arte está relacionada aos ofícios manuais, ok. O pedreiro que levanta uma parede é um artista. Porque a arte está relacionada aos ofícios manuais. Ele está fabricando algo. No entanto, para aqui, não tudo está a serviço do homem. O fim, né. O fim, a atividade artística, não é o fim último. Pois não é possível que essa atividade seja a felicidade última do homem. Assim que sendo a felicidade, não pode se encontrar na arte. Ou seja, o fim... O fim da arte, né. O objetivo dela, né. É a fabricar objetos. Mas esse não é, para ele, não é o fim último. O objetivo final. Que leve a felicidade última, né. A felicidade final do homem. Então, para ele, né. A felicidade não se encontra na arte. Porque a gente está falando aqui de um pensador cristão, não é o pensador católico. A felicidade última, para o cristão, é encontrar Deus. Então, para ele, a felicidade última não pode estar no fazer arte. Ah, em alguns momentos, aqui. Aquino, ele fala sobre a beleza e a virtude. Sobre o belo e o bom. E isso na obra Suma Teológica. Aqui, também é um... É um livrão. Para ele, aqui, no... O belo é a mesma coisa que bom. A diferença é apenas racional. Lembra que eu falei lá em cima? Sobre algo nesse sentido? Sobre a cognição, a compreensão? Então... O bom em São Tomás. Esse é o bom em São Tomás. Provavelmente, ninguém está entendendo nada. Mas vocês vão entender aí futuramente. Aliás, tem alguns conceitos. Que provavelmente vão ficar meio... Meio obscuros, a princípio. Mas guardem as... Guardem as ideias no coraçãozinho de vocês. E aí, com o tempo, com o passar das aulas, Vocês vão entender um pouquinho melhor. Porque eu vou dar mais exemplos. Primeiro, tenta guardar as ideias. O conceito. Então, né? Qual é o conceito? O bom. O bom. O que é o bom em São Tomás de Aquino? O bom é desejado pelos seres. Ele traz consigo o bom. A ideia de apetite. Apetite. Traz a ideia de apetite. Frutas. Fruta é bom. Não é bom? Fruta é algo bom. Isso é. Desejo de ser bom. Bom. Não é bom? Você não tem desejo de ser bom? Desejo de, né? Oh, não! Errei o botãozinho. Desejo de ser bom. Você olha pra isso, você pensa que é bom. Você não gostaria que as pessoas olhassem pra você, ou lembrassem de você, com essa mesma ideia, de que você é bom? Né? Sim, bom é aquilo que apraz por si mesmo. Isto é bom, né? É desejado. Se o bom é aquilo que apetece, qualquer coisa, a serviço da vontade e forma, ela é causa final e se relaciona com a faculdade repetitiva. se o bom é aquilo que apetece, qualquer coisa e forma, ele é a causa final, né? O bom... se o bom é aquilo que apetece, se o bom é aquilo que apetece, ele mesmo é a sua causa final. E está relacionado a isso, está relacionado a ideia de apetite, de desejo, né? Isso. A vontade de agir neste sentido. E aqui nós vemos o belo, nós vimos o bom, e agora nós vamos ver o belo, né? O que é o belo? É, o pessoal quando fala do belo, bota o cantor, mas eu resolvi não botar o cantor. porque faz mais sentido aqui eu colocar esse quadro. Inclusive eu coloquei de fruta justamente para mostrar a diferença do bom e do belo em São Tomás de Aquino no mesmo, digamos assim, na mesma paisagem. porque no bom nós temos frutas. E no belo nós também temos frutas. Então, vamos ver o que é o belo e o que é que a fruta tem com isso. Ah, o belo. O bom é só o apetite, correto? O belo. O belo indica que esse apetite está voltado para o conhecimento de algo, entendeu? Essa é a diferença. O belo para São Tomás de Aquino está relacionado ao conhecimento, aquilo que satisfaz a percepção, não apenas o desejo. O belo acrescenta a ideia, acrescenta ao bom a ideia de relação com virtude. O belo está relacionado à virtude. Se o belo é aquilo que é a praça vista, serviço, a serviço da razão, razão, ele está relacionado à faculdade cognitiva. O belo está ligado ao pensamento. Não, filhinho, é esse não. Tá, mas o que é que o quadro de fruta, qual a diferença do quadro de fruta para o para o monte de fruta organizado? Está tudo organizado, não está? De certa forma, está tudo organizado. Entretanto, entretanto, você precisa, né, de um pouco mais de... Como eu poderia dizer? Precisa de um pouco mais de... um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de conhecimento para produzir essa tela. Todas as imagens estão na descrição do vídeo, ok? Desse e de outros vídeos. O belo seria, então, ajusta ao belo, seria, a justa proporção onde os sentidos, o belo, reencontra sua semelhança com a felicidade, que é o bom. Pois ele é as próprias proporções da ordem da harmonia. O belo. Pois o belo é racional. é isso. Ok, ó. Isso aqui é uma... Isso é um trechinho do próprio santo. O belo seria a justa proporção, né, proporção, proporcional, está tudo equilibrado, onde os sentidos, né, que é o belo, reencontra sua semelhança com a felicidade. Que é o bom, né. A felicidade é algo desejável, as pessoas desejam a felicidade. Ele é o encontro, né, do bom e do belo. Pois ele é a própria relação de ordem, de harmonia. Para Kino, a beleza das criaturas nada mais é do que a semelhança da beleza divina. a beleza das criaturas é a beleza divina, participada nas coisas. A bondade em São Tomás. Assim, um atributo, a beleza, está ligado a outro, a bondade. aqui no admite que a beleza e a bondade podem estar não somente nas formas e nas ideias, né, mas também na natureza e nos seres. Pois para as ideias abstratas, pois as ideias abstratas são princípios causadores tanto da realidade, como defendida por Platão, como da matéria, conforme Aristóteles. importante aqui, a princípio, é isso. A beleza está ligada à bondade. A beleza e a bondade estão também na natureza e nos seres. aspectos em São Tomás. O aspecto ou conhecimento, que a gente falou lá em cima, que o conhecimento está relacionado à obra de arte, é percebido pelos sentidos da visão e da audição, chamados de ministros da razão, que são faculdades de conhecer. Você aprende vendo e ouvindo o propósito em São Tomás. Uma arte exercida diversamente de acordo com o seu propósito assinalado e a matéria, o que acontece? O propósito a arte está relacionada, ela é exercida, você faz em função do propósito e do material que você está trabalhando. As ideias abstratas seriam substâncias simples. e causam mais substâncias simples, ou seja, elas não têm forma, mas elas são causadoras das ideias que têm forma e matéria. Assim, são as substâncias compostas. Por quê? Porque a ideia abstrata na verdade é uma substância simples porque ela é só uma. As ideias que têm forma e matéria são substâncias compostas de quê? de dois de dois de duas coisas, forma e matéria. No entanto, a forma por seu caráter formativo a forma tem um caráter formativo por formar tem a prioridade sobre a matéria porque a matéria vai ter a forma que lhe for dada. A obra de arte seria, então, uma substância composta constituída de forma e matéria porque você modela a matéria em função da forma. Então, você pode pegar qualquer matéria, não, enfim, você pode pegar diversas matérias e dar formas diferentes. Por isso que a forma tem prioridade sobre a matéria. As dependências causais, que eu chamo cariosamente de 4x, porque são quatro pontos importantes na filosofia de São Tomás e que eu vejo aqui. Ora, há quatro tipos de dependências de dependência causal. Causal e de causa, de motivo, dependência de causa e de motivo. Por um ser, pois um ser pode ser considerado primeiro em si mesmo, segundo, em sua constituição, terceiro em sua origem ou quarto em sua atividade. Logo, há também quatro tipos de causas as quais tradicionalmente são chamadas de causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Separado, né? Vamos lá. A dependência causal. em si mesmo, nele mesmo, na constituição dele, na origem dele e na atividade dele. Ok? Agora, nós vamos ver o que são chamados de causa tradicionalmente. nós temos a causa material, a matéria do que é feito, a causa formal, a forma do que é feito, a causa eficiente, a função, causa eficiente e a função, agora eu fiquei em dúvida, e a causa final, que é o objetivo. Constituição. Olha, eu fiquei, agora eu fiquei em dúvida aqui em relação a causa eficiente. Espera aí, me dá um instantinho. um, assim, E agora põe no coco, peraí. A gente vai dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada. da causa eficiente à realidade. As realidades criadas não são em si mesmas as causas de suas existências. Logo, foram causadas pela ação de outros seres. Na relação infinita que se pode estabelecer entre causa e efeito. Um retorno final é impossível, pois contraria o sentido lógico do argumento e da própria lei da causalidade. A argumentação lógica impecável de São Tomás de Aquino evidencia uma assinatura inteligente ao universo. A lei da causalidade denota a inteligência, a ordem e a organização. Ora, se existe uma ordem, é necessário que exista um ordenador. A lei da causalidade, assim como as demais leis que regem a natureza e o universo. Deus seria a causa última, a causa primeira, ainda a causa encausada. E a causa eficiente. A causa eficiente é Deus. Eu tenho que botar esse livro na descrição do vídeo. Eu não sei se está, mas vou deixar ele aqui de cabeça para cima. De perna ou por ar para poder botar ali. Constituição. Com efeito, do ponto de vista da Constituição, o ser corporal resulta de duas causas. Aquilo que é feito. Aquilo de que é feito, né? Mãe. Constituição. Com efeito, do ponto de vista da Constituição, o ser corporal resulta de duas causas. Aqui nós vamos ter mais duas divisões que vão resultar em quatro. A Constituição se divide em dois. Vai aparecer um algoritmo romano, mas deixa eu ir para lá. Aquilo de que é feito. Que é a causa material. E o que determina a matéria para uma espécie. Que é a causa formal. Que determina a matéria para uma espécie dada. Esse aqui é o dois. Agora vamos para a origem. O que nós temos de origem? Também é a mesma coisa. Um. E dois. Todo ser depende de uma causa que, por uma ação física, confere-lhe a existir. Em ato. Ou seja, temos aí a causa eficiente. Quem é em São Tomás de Aquino? É Deus. E nós temos aqui a causa final. Do ponto de vista do fim, toda ação está ordenada para um fim. Nem precisa bater do lado, né? Está aqui tudo. Olha o desespero de não deixar faltando nada. Enfim. Do ponto de vista do fim, toda ação está ordenada para um fim determinado. Ele tem um pensamento determinista. E que se propõe ou para a qual uma causa superior o dirige. Assim, o fim é a causa da ação. É o objetivo. Você faz algo para alcançar um objetivo, um fim. Toda ação está ordenada para um fim a que se propõe, ou para a qual a causa superior lhe dirige. Na verdade, é quando você fala que se propõe ou que você escolhe ou a causa superior lhe dirige, é que Deus te leva até lá. E nós vamos dar o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para falar mais um pouco. Agora eu nem sei se eu fico empianado, se eu fico empianado, não estou. Por favor, vou ter que dar uma mexida nisso aqui. Porque eu mudei a câmera hoje, vocês estão vendo o cabeção que está maior na tela. Então está tudo meio alterado. Então, tanto é já. Tchau.